Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mão, mão, a mão, a mão. Boa! Fecha a guarda. Boa! Boa, 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 Boa. Boa, Boa, Boa. Boa, Boa, Boa. Boa, Boa. Boa, Boa, Boa. Boa, Boa, Boa. Boa, Boa, Boa.